Ok, vamos iniciar esse pacote de vídeo-aulas aqui, mostrando como se encontra a aplicação atualmente, tá? Estou aqui com o TeamViewer acessando o meu celular, né? Assim que eu faço para o celular aparecer aqui na tela do computador, tá? Você instala o TeamViewer Quick Support no dispositivo e instala o TeamViewer no computador e acessa remoto, tá? É uma das formas de você exibir a tela do celular. Existem outras também, mas essa que eu costumo utilizar. Bom, estou mostrando aqui a relação de bancos, veja que eu já estou utilizando o DataTable, né? Esse foi um dos exercícios que nós deixamos lá para vocês tentarem, no lugar da lista, utilizar o DataTable. Estou utilizando, no caso aqui, o DataTable Paginado, né? Então eu tenho aqui as linhas por página, no caso estou mostrando 10, mas eu posso navegar para as demais páginas aqui, tá? Sem nenhuma dificuldade. Essa DataTable, ela já tem a opção de ordenar, então estou ordenando aqui agora pelo ID, posso ordenar pelo código, posso ordenar pelo nome, posso ordenar pelo URL, enfim, por cada um dos campos, né? Esses dados aqui, eles já estão sendo exibidos a partir do banco de dados, né? Veja que eu vou ordenar novamente aqui pelo ID, o último registro que eu tenho no banco é o registro 199, então se eu vier aqui, opa, apertei, Alt Tab e ele foi no celular, se eu vier aqui no banco de dados, você vai ver que o último registro que eu tenho é esse mesmo, olha, o 222-CD-URLC, tá? Então ele já está consumindo o meu servidor, né? A partir do banco de dados, um servidor local, vou mostrar para você como é que você faz isso para consumir o servidor local, tá? E o meu cabo USB não está conectado no celular, então eu estou simplesmente acessando o remoto, o celular e o dispositivo está acessando, né? A aplicação que está no dispositivo está conversando normalmente com o servidor. Estou executando o servidor Java nesse momento, mas isso aí é independente, tá? cada servidor vai ter que funcionar normalmente, né? E a aplicação terá que acessar esse servidor sem se preocupar em qual linguagem ele foi desenvolvido, tá? Eu tenho uma opção aqui de inserção, eu vou utilizar essa opção primeiro para você ver, cliquei aqui então, código eu vou deixar em branco por enquanto, na verdade eu vou deixar tudo em branco, vou clicar em salvar, veja que já existem as validações, né? Obrigatório informar esse campo, obrigatório e informar esse campo, esse aqui não é obrigatório, tá? No código aqui eu vou começar colocando 777, no nome eu vou colocar João Serquilha e na URL eu não vou colocar nada, tá? Vou tentar salvar então vem uma outra validação aqui, olha, por favor informe apenas caracteres alfanuméricos, tá? Eu vou tirar aqui o Serquilha, eu vou voltar para o código de novo, vou colocar uma vírgula, vou clicar em salvar por favor informe apenas números, tá? Então esse código nesse momento, né? Ele tem que estar meio que a prova de balas, tá? Porque a partir desse código tanto do lado do cliente como do lado do servidor é que nós podemos olhar para o código, né? E dizer, ok esse código é o meu código espelho, eu posso agora criar o gerador de códigos, tá? Tirei isso daí na URL eu vou colocar 777 também vou agora salvar e ele salvou, tá? Deixa eu ordenar aqui pelo ID de novo para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó, já apareceu lá o 777 João se eu voltar aqui no banco de dados e refrescar, já está aqui o 777 João, tá? Voltando aqui então eu vou selecionar essa linha clicar em cima dela aparece aqui para mim os dados desse cara, eu vou editar veja que aqui na tela anterior aparece inclusive o ID também editei vou alterar alguma coisa aqui vou colocar João 0 por exemplo salvei ele voltou para cá já atualizou aqui, ó voltou para cá já atualizou aqui também, tá? se eu for no banco de dados ele já está como João 0 voltando aqui vou clicar de novo no João 0 vou clicar aqui exclusão do registro deseja excluir esse registro? sim, desejo excluir ele voltou já carregou a lista de novo se eu vier no banco de dados ele já apagou o registro para mim tá bom? você sabe que nós estamos utilizando o MVC Pattern para controlar, gerenciar o estado da aplicação e que segundo o autor do MVC Pattern utilizar o MVC junto com o Flutter seria aí utilizar o KISS Principle então, deixe isso estupidamente simples ou deixe isso simples e estúpido algo assim, tá? muito bem no entanto, né? alguns colegas têm sentido uma certa dificuldade em compreender a dinâmica do Flutter até então, tá? utilizar esse MVC Framework, né? quando utilizamos esse cara aqui é bem provável que você tenha pesquisado bastante sobre o Flutter para compreender como é que ele funciona e provavelmente tenha ficado aí alguma coisa no limbo você não entendeu direito aí alguma coisa, tá? muito bem então, será que esse é o melhor caminho mesmo, né? já utilizar um Framework como esse? ou será que a gente forçou um pouco a barra para que você pesquisasse mais sobre o Flutter e tentar se aprofundar nele, tá? o que a gente vai fazer aqui agora é voltar um pouco nós vamos retornar para essa página aqui de documentação onde nós falamos do gerenciamento de estado nós já temos alguns vídeos sobre isso nós mostramos aqui essa introdução falando sobre o gerenciamento de estado que os widgets eles são colocados numa árvore, tá? que você tem que pensar de forma declarativa ou seja, você não pode atualizar o estado apenas de um componente você tem um edit, é isso coloca no código edit.text igual a tal coisa refresh apenas aquele edit repinte apenas aquele edit algo assim, então não tem como alterar apenas o estado daquele componente daquele widget através de uma função, né? na verdade você o estado ele é sempre o mesmo o código é sempre o mesmo e você pede para repintar ou reconstruir toda a tela ou toda uma parte da tela dependendo de onde você colocou ali naquela árvore de widgets o gerenciamento do estado, tá? aí nós temos as diferenças entre o estado efêmero e o estado de aplicação um estado que é controlado apenas em parte da aplicação apenas numa parte da tela ou só naquela tela um estado efêmero um estado de aplicação é aquele que você precisa saber durante toda a aplicação alguma coisa o nome do usuário, login do usuário algo assim, né? daí nós passamos por esse gerenciamento de estado simples e fomos para as opções o set state é o mais simples passamos pelo widget herdado e esse modelo de herança passamos pelo provider scoped model passamos assim vimos por cima mas não entramos em detalhes sobre esses caras aí vimos que tem o redux e tem o block tem também esse mobx, tá? o block bastante utilizado inclusive a comunidade brasileira utiliza bastante ele o redux ele facilita a vida de quem vem lá do react tem muita gente que utiliza o react com o redux na verdade essa dobradinha aí é quase certa que está sendo utilizada, né? então o cara que está utilizando essa dobradinha pode pensar pô, ir para o flutter? por que eu vou fazer isso? e alguém fala mas lá tem o redux já vai facilitar a tua vida então ele não tem um acordo de aprendizado muito grande ele já pega todos os conhecimentos que ele tem de redux aplica no flutter junto com o flutter e pronto, ele vai embora, tá? não precisa você se preocupar muito com esse cara aqui se você não é um desses que está vindo do react redux, tá bom? muito bem e veja que não aparece aquele MVC aqui, né? na verdade por aqui tem um link onde um colega começa a desenvolver uma aplicação com vários gerenciadores de estado com várias formas de gerenciar o estado da aplicação e entre elas ele apresenta o MVC framework, né? e aparentemente parece ser uma coisa boa porque pô, MVC, está todo mundo acostumado com MVC vamos utilizar esse conceito e aplicar aqui no flutter porque vai ser bem melhor a gente vai entender de forma mais clara o que está acontecendo, tá? no entanto eu vou mostrar para você neste momento qual é o gerenciador de estado ou a opção de gerenciamento de estado que a galera do flutter, né? os gerentes de projetos do flutter eles recomendam que nós utilizemos, tá bom? que os desenvolvedores utilizem que é o provider ele não é necessariamente um cara que foi feito para gerenciar o estado, né? mas ele é para injeção de dependência no entanto, ele também serve, né? para gerenciar o estado e alguns já se referem a ele como um cara que gerencia o estado da aplicação, tá? então se você clicar aqui, por exemplo nós acessamos o pacote dele, tá? na versão 4.0.1 essa versão foi publicada aí no dia 28 de dezembro, né? veja que ele é um flutter favorite ele realmente é recomendado pela galera do flutter para gerenciar o estado e a descrição dele é a seguinte ele é uma mistura entre injeção de dependência e gerenciamento de estado, tá? foi feito com widgets para widgets e aqui ele explica como é que funciona essa questão do gerenciamento de estado utilizando o provider para essas explicações eu vou voltar um pouco aqui nessa parte da documentação e vou clicar aqui, olha no gerenciamento de estado simples então veja, se é simples é bom, não vamos complicar a vida, tá? ele traz então aqui um exemplo eu gostaria que você lesse com atenção essa parte aqui eu vou passar por cima dela mostrando os pontos principais você vai ler com atenção inclusive se possível abrindo e executando essa aplicação então vamos prestar atenção nessa figura aqui, nesse gif, né? o que é que está acontecendo deixa ele voltar aqui para o login então nós temos um login ele entra daí ele tem um catálogo com itens ele vai adicionando esses itens quando ele clica no carrinho ele vê os três itens no carrinho tá? ele volta então adiciona mais um item vai no carrinho agora ele tem quatro itens no carrinho e o valor lá embaixo vai sendo atualizado também muito bem essa é a aplicação essa é a árvore da aplicação ele tem a aplicação daí ele tem uma classe meu catálogo e tem uma classe meu carrinho no catálogo ele tem uma aba e tem os itens do catálogo tá? ao adicionar os itens em algum determinado momento ele tem que clicar no carrinho e tem que ver os itens nesse carrinho tá? então onde é que ele vai gerenciar o estado aqui? né? ele mencionei que tem pelo menos seis subclasses de widget e explica quais são aí ele fala sobre essa questão de você colocar o estado da aplicação em algum ponto da árvore onde você consiga enxergar as alterações nos demais pontos da árvore tá? aí ele menciona alguns exemplos de como você deve fazer isso daí esse então é um bom exemplo esses exemplos aqui são ruins veja que tem bad ó ruim não faça isso tá? e aí você vê as explicações aqui valendo com calma tá? e aqui bom faça dessa forma faça dessa forma tá? então no nosso exemplo aqui ele menciona que o estado da aplicação né? o gerenciamento deve ser feito a partir de my app então vai ser bem na raiz mesmo né? porque quando nós inserirmos um item aqui no carrinho tá? nós precisamos é... acessar todas as alterações desses itens e também do carrinho então onde é que eu vou fazer isso daqui tá? como eu tenho dois caras diferentes aqui o pai deles por assim dizer é o my app né? então nós vamos colocar o gerenciamento do estado aqui em my app tá? então logo após essa parte que você entende onde colocar o gerenciador do estado onde você gerenciar o estado dessa aplicação em específico ele vai falar um pouquinho sobre como acessar esse estado né? então ele menciona ah eu coloco quando um usuário clica num dos itens esse item é colocado no carrinho mas o carrinho ele está acima de my list item e aí como é que eu acesso o estado dele? então o carrinho tá acima de my list item quando eu cliquei no item ele foi pro carrinho e agora como é que eu acesso isso? daí ele informa tem uma opção simples que é você utilizar né? fornecer uma função de callback em my list item mostra essa opção aqui isso aí vai funcionar bem tá? no entanto o Flutter ele contém mecanismos que fornecem é... uma forma mais fácil de fazer isso daí tá? finalmente ele menciona o Provider ok? então o Provider é uma forma simples de gerenciamento de estado e utiliza injeção de dependência tá? muito bem pra compreender o Provider né? você precisa entender três conceitos o primeiro é o Change Notifier o segundo é o Change Notifier Provider e o terceiro é o Consumer ou Consumer tá? o Consumidor tá bom? compreendendo esses três caras aqui você vai ver que depois esse carinha aqui na verdade você pode alterar ele por uma outra coisa né? de repente você meio que abstrai esse conceito de Consumer tá? mas fique com ele em mente fique com esses três caras em mente Change Notifier Change Notifier Provider e Consumer o Change Notifier vai ser aquela classe onde você vai alterar a aplicação alterar a view da aplicação onde vai estar a sua lógica de negócio tá bom? por exemplo aqui o nosso Change Provider nesse exemplo é o carrinho tá? então toda vez que ele tem uma classe tá? que pode alterar o estado da aplicação no caso do Provider aqui normalmente eles vão chamar essa classe de Model ok? então eu tenho aqui um carrinho Model Cart Model tá? e ele vai estender o Change Notifier então a coisa principal dessa classe aqui é que ela estende Change Notifier né? nós estamos trabalhando com o Change Notifier tá? daí você faz todas as alterações na sua classe aí vai ter um comando aqui que vai fazer com que as coisas sejam atualizadas na tela pro usuário ou seja vai fazer com que a tela seja reconstruída a partir de determinado ponto tá? que comando é esse? é esse aqui ó Notify Listeners então notifique os ouvintes reconstrua a parte da tela onde ela esteja marcada pra ouvir a minha alteração tá? só isso mesmo então você tem lá um modelo né? ou vamos chamar de Controller tá? nós estamos utilizando lá o MVC então é como se esse cara aqui fosse o nosso Controller tá? não é um Data Model isso aqui não é aquela classe que representa a tabela Banco Banco Model não tá? pra que você compreenda essa migração de um código pro outro já que nós estamos utilizando o MVC Framework ó né? isso aqui é como se fosse o Cart Controller no nosso universo aqui do T2TRP Fênix até o momento tá bom? você tem todas as alterações aqui né? toda a regra de negócio e no final você notifica os ouvintes que lá no nosso Controller no Banco Controller por exemplo é um Refresh algo assim tá lá por cima no MVC Framework esse Refresh deve fazer alguma coisa parecida com isso aqui tá? ou então ele deve utilizar um SetState né? provavelmente é um SetState tá? mas o colega lá que desenvolveu o MVC Framework em determinado ponto ele também trabalha com o Notify Listerners tá? perfeito então veja nós temos um Controller tá? que aqui no universo do Provider é chamado de Model que ele é um Model para a View não é aquele Data Model não confunda tá bom? esse cara tem que estender de Change Notifier e ele vai notificar os ouvintes é o que você tem que entender no Change Notifier tá bom? muito bem daí nós chegamos no Change Notifier Provider né? o que é isso? bom quando você notificar os ouvintes aqui tem que ter uma marcação na árvore aqui na nossa árvore em determinado ponto nós temos que dizer cara a partir daqui se você ouvir que alguma coisa alterou reconstrua essa parte da árvore tá? essa marcação que a gente coloca na árvore é o Change Notifier Provider tá? nós vamos fornecer para a árvore uma maneira de ela ser reconstruída com base naquilo que foi alterado né? quando ele ouvir esse Notifier Listerners ok? e onde foi que o nosso colega colocou aqui um Change Notifier Provider colocou bem na raiz mesmo então foi lá no man onde tem run app ele colocou um Change Notifier Provider tá? então sempre que cart model chamar o comando Notify Listerners tudo que houver abaixo dessa criança aqui ó que no caso é a aplicação inteira será reconstruído é bem simples o conceito né? então abaixo desse widget MyApp tem todos os widgets da aplicação aqui ó todo mundo tá abaixo dele tá? então quando eu clicar em MyListItem por exemplo esse MyListItem ele vai fazer tudo que tem que ser feito aqui vai calcular o total vai adicionar um item na lista e vai chamar o Notifier Listerners tá? no que ele chama o Notifier Listerners como na minha aplicação eu tenho um ChangeNotifier Provider de Cart Model ele vai reconstruir tudo que tem daqui pra baixo então ele reconstrói toda a tela da aplicação no caso deste exemplo porque neste exemplo é necessário fazer dessa forma tá? daí você pode estar se perguntando tá e no nosso caso nós temos o banco banco agência pessoa vamos ter todas as outras classes lá né? cargo contador enfim é um ERP nós temos centenas de classes tá? mas vamos pensar nas três que nós estamos trabalhando no momento nós temos banco banco agência e pessoa como é que eu faço? já que eu tenho que colocar o meu filho aqui embaixo de um provider só eu vou criar um provider dentro desse provider eu vou colocar todas as outras classes por exemplo no nosso caso eu teria aqui um banco controller estendendo de change notifier daí teoricamente teria que ter um banco agência controller estendendo de change notifier e um pessoa controller estendendo de change notifier né? e agora como é que eu coloco aqui já que aqui eu estou utilizando apenas esse change notifier provider é pra isso que existe o multi provider tá? então no lugar de você colocar um change notifier provider você coloca um multi provider e aqui coloca uma lista de providers tá? nesse exemplo que eu acabei de mencionar se nós tivéssemos que colocar banco banco agência e pessoa na raiz da aplicação então bem aqui no run app nós colocaremos um multi provider e um change notifier provider apontando pra banco um change notifier provider apontando pra agência um change notifier provider apontando para pessoa né dentro do nosso universo aqui ainda seria banco controller banco agência controller e pessoa controller tá? nós vamos mudar esse termo controller vou mostrar pra você mais na frente mas só pra você compreender aqui de onde nós estamos saindo para onde nós estamos indo tá? pra você fazer uma comparação entre os dois modelos que nós estamos utilizando e finalmente nós temos o consumer né o consumer é o que nós queremos consumir daquele provider né o cart model é fornecido para os widgets a partir do change notifier provider então ele foi colocado lá na raiz da aplicação eu posso agora acessar o cart model em toda aquela árvore tá? pra eu acessar esse cart model eu utilizo um consumer do tipo cart model e bem aqui olha eu consigo pegar o total do preço dele sem nenhum problema tá bom? porque porque eu estou utilizando um consumer tá? muito bem então ele vai falar mais um pouquinho do consumer né com algumas boas práticas pra você utilizar você não coloca ele no lugar incorreto né pra não ter que ficar reconstruindo aquela parte da aplicação sempre que ele for utilizado daí ele traz um exemplo aqui do que fazer e do que não fazer né então por exemplo eu preciso atualizar o preço aqui ó tá? então esse cara aqui esse text é filho desse widget que é filho desse outro widget e eu coloquei o meu consumer lá em cima tá? então não precisa fazer assim você coloca o seu widget coloca esse outro widget daí eu preciso alterar o preço aqui então eu coloco o consumer como filho desse cara aqui tá? essa é a melhor forma de fazer tá bom? e finalmente eu tenho o provider off lembra no comecinho quando eu falei ó esse consumer aqui pode ser nem que você utilize ele dessa forma porque tem uma outra maneira de utilizar que é utilizando esse provider off cart model e aí eu acesso o que eu preciso dentro do cart model que nesse caso aqui é o o nosso controller tá? conceitualmente falando tá bom? então tá de repente você não precisa se preocupar muito com o consumer tá? mas estude esse conceito e compreenda como é que ele funciona mas nós vamos preferir utilizar esse provider off fica mais fácil de nós compreendermos como as coisas funcionam tá? e no final aqui ele coloca tudo junto né? você pode acessar o exemplo pode baixar esse exemplo e executar no seu computador tá? então vou deixar você um pouquinho com esse artigo agora leia ele com atenção leia e releia várias vezes até compreender esses conceitos não comecei um pouquinho complicado pra compreender mas depois que você entende você vai dar aquele estalo ah agora eu entendi como é que essa coisa funciona tá? então leia novamente baixe o exemplo dá uma estrada com o exemplo executa na tua aplicação vai debulgando até que você compreenda tá bom?